Sabe bem que você tinha feito comédia não, Marisa? Não, não sei. E agora, agora tem que fazer um de espionagem agora. Mas meus filmes, toda a vida foi comédia assim. Sem querer, né? Sem eu querer, o filme virava comédia. Por que que esses filmes deu importe nos Estados Unidos? Porque eu fazia um filme sério, né? Mas vira comédia. Que é através dos erros. Eu... Como é? Eu fui, rapaz, matei quatro bandidos. Pá! Pá! Era um filme para o Oeste, né? Que eu fazia um filme para o Oeste. Aí o camarada... Morreu dois camaradas que eu matei. Caiu debaixo do cavalo. Com a cara do braço. Naquela hora, rapaz, vira comédia. Por que? Porque a gente tira o erro, né? Os cavalos, hora e dois, em cima da cara. De mar... Todos os dois, orinou numa hora de... Você tem esse filme, Manacisa? Um filme que eu consumiu. Fez o sucesso do ensino. Aí o cavalo fez o quê, Manacisa? O cavalo fez o quê? O cavalo orinou na cara dos bandidos. Orinou na cara dos bandidos. Aí o banquido fez esse jeito assim, ó. O cavalo... Dizendo... Só essa que me faltava. Aí virou comédia, né, Guilherme? Aí um gritou lá debaixo, assim, do cavalo. Vamos, rapaz. Truma de pranto e estou todo sapecado. Então quer dizer que o lindo de cavalo ressuscita os camaradas, né? E o pior é que o cavalo orinou é muito, né? Não é pouquinho, não. Porque o filme é mais de uns cinco litros. E olha, cara do cara. Belezinha é cara, mas é muito bom, hein? Então é um filme que dá comédia sem a gente esperar. E outro filme meu que eu matei um cara. Aí me perguntaram assim... Como é que era o rapaz com esse corpo, hein? O cara falou pra ver o chá. Ninguém tá vendo, né? Vocês carregam aí. Colocam lá no meio da moita de capim. Deixa lá. Usando um pouco ver. Quando vai todo mundo carregando o rapaz aqui, lá para colocar uma moita a cada polícia, né? Colocaram. Coitado do homem. Se não for ninguém. Com as folhinhas pretinhas. E o camarada que são doidos no meio da moita de capim. Correndo. E eu gritando atrás. Rapaz, você não tá louco. Correndo. Você não tá morto? E ele caiu dentro com o gordo que tava atravessando. É divertido. Eu vou comprar um filme dele para a senhora assistir em casa. É bom? Vamos a gente estar assistindo. Mas se fosse para a gente fazer isso, não aconteceria isso. Se fosse para o roteiro, não acontecia, né? Não acontecia. Os caras não iam olhar naquela hora, né? O melhor que eu lindou de verdade. É verdade. É verdade. Agora vocês querem ver bonito também. Eu trabalhava com espingarda. Eu trabalhava com espingarda de verdade, né? Beleza? E a vareta da espingarda é curta. Então, ele marcava a vareta assim e ela bateu. Mas todo mundo usava e descarregava e nada disso não. O pregador com os outros ainda. Eu trabalhei cada dia inteiro. Um das sete da manhã até as seis horas da tarde. E ela matava todo mundo. Colocava a ponta, assim, massa, né? E o tiro não saia mesmo, não. Já saia e ficava precisava. Quando deu lá o acerto final, sei. Só era o último pistolet que eu vim matar ele. Então, agora, prepara, miserável. Chegou a sua hora. Já vai esperando que até Deus que guardou mesmo, né? Fui no peito do cara. Só que é fumaça. O cara morreu. Mas morreu assim, né? No filme, né? Daí, nunca disse. Chegou um menino de, assim, uns doze anos. Falei, deixa eu dar um tiro, tá vendo? Porque ele já acabou de filmar. Falei com ele, ó. No meio do fogo. Tinha umas quinhentas pessoas assistindo, né? A filmagem. Vocês não tinham uma gravada aí do fogo, não. Então, o topo ali, lá. O topo lá. Mira nele. E o copo. Ele compõe esse puleto até o chão dele. Não saiu quatro. A lasca. Esse pedaço. Ele arrancou lasca na lasca. Mas o filmou também? Filmou também. Levou um pedaço da lasca. Aí, o bandido que levantou. Meu Deus do céu. Com dois segundos, tá no inferno. Falou, não, não dá pra entender isso não, mãe. E a espigada tão carregada, chegou tão coisinho que caiu lá, assim. Eu vou usar minha coleção inteira aqui, ó. São todos os meus CDs, ó. São dez CDs aí. Mas esse aqui que tá fora. Eu não vou mudar o CD com você. Vou copiar e passar tudo o bandarrado e a gente tocar de manhã. Tá certo. E aqui, ó. Aqui tem os dois DVDs na minha cabeça. Isso aqui foi... Todos os dois, foi o Romulo Lucia que dirigiu. Que foi o Guilherme dos dois DVDs, viu? É... Isso aqui é um show ao vivo. Às vezes é um show que eu faço. São dois shows diferentes. Isso aqui foi um teatro, por causa dos fomos de Vitória. E isso aqui é na minha casa, lá em Vitória. A casa da minha honra, a casa desse show que eu tenho lá. Eu também pra vocês. É assistir. Pra ver umas piadas novas. Pra contar na rádio. É, eu também. É... Calma, mano, né, assim? Pai, que satisfação, viu, mano? Gente, vocês queiram?